Com certeza você já ouviu ou usou a tão famosa Arnica. Arnica Montana tem sido amplamente utilizada como uma pomada e remédio homeopático para o tratamento de várias condições inflamatórias, no controle da dor e em alguns pós-operatórios. Nesse vídeo eu vou te explicar uma visão geral do uso terapêutico da Arnica Montana. Será que é seguro? Quando você deve usar? Quando você pode usar? Mas antes de começar, me fala aqui nos comentários se você já usou a Arnica e se resolveu o seu problema. Você sabia que existem várias evidências que sugerem que a Arnica Montana pode representar uma alternativa válida aos anti-inflamatórios não esteroides, pelo menos no tratamento de algumas condições específicas? Então se você quiser saber mais sobre a Arnica, fica comigo até o final desse vídeo e vamos começar. Roda a vinheta! Bem-vindo ao Canal das Fraturas, o primeiro canal de ortopedia e traumatologia voltado para você aí que está se recuperando depois de uma fratura, de um problema ortopédico. O meu nome é Marcelo D'Amado, se você ainda não me conhece, eu sou ortopedista e fundador aqui do Canal das Fraturas do Centro Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia e do Método YouFiz. Se você está gostando aqui desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para receber todos os nossos vídeos em primeira mão. Se você gostar muito desse vídeo também, quero pedir para que você compartilhe ele com quem você acha que possa gostar para que essas pessoas tenham mais informação e também para a gente ajudar elas no tratamento de algum problema ortopédico. Antes de começar também, eu quero deixar claro que eu não tenho nenhum conflito de interesse com nenhuma empresa farmacêutica, nenhum laboratório. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para você conhecer um pouco mais e entender sobre a Arnica. O uso de terapias complementares, incluindo fitoterápicos, é amplamente difundido e se expande rapidamente, principalmente com a internet. Os fitoterápicos são tradicionalmente usados em uma variedade de farmacopéias, que são tipo enciclopédias de fármacos, em grande escala de doses, incluindo formulações homeopáticas de doses extremamente baixas. Fitoterapia ou medicina botânica ou fitoterápico refere-se ao uso terapêutico de ervas, materiais fitoterápicos, preparações fitoterápicas e produtos fitoterápicos acabados contendo materiais vegetais, que são sementes, bagas, raízes, folhas, cascas ou flores ou partes como ingredientes ativos. A Arnica é um dos medicamentos mais populares na medicina complementar, esse remédio. Ele pode ser extraído de várias espécies de plantas pertencentes à família Asteracea, incluindo a Arnica montana, que é a mais comum, a Arnica chamisonins, Arnica fulgens, Arnica cordifolia, Arnica sorórea. E é amplamente vendido como tintura, pomada, creme, gel e comprimido, você já deve ter ouvido falar. Ela não vai resolver todos os seus problemas, o ideal é que você converse com o seu médico para utilizar esse produto. O uso oral pode ser tóxico, dependendo da dose, Então é importante que você realmente converse com o seu médico e procure um médico para diagnosticar o seu problema e tratá-lo da maneira mais adequada. A Arnica pode ser usada como um remédio homeopático ou um fitoterápico. Existem também formulações complexas ali à base de Arnica, que podem incluir até 32 espécies diferentes de plantas, que compartilham características morfológicas e propriedades terapêuticas para tratar inflamações, tratar feridas, hematomas e contusões. Entre as diferentes variedades, a Arnica montana, como eu já te falei, é uma das mais usadas e recebe diferentes nomes locais, incluindo perdição do leopardo, perdição do lobo, fumo de montanha e rapé de montanha. Fala para mim como você conhece essa Arnica, se existe algum outro nome popular que você usa. Essa erva referida aqui como Arnica é nativa das montanhas da Sibéria e da Europa Central e tem sido usada para o tratamento de inúmeras condições patológicas, incluindo a dor, rigidez e inchaço associado a traumas, contusões, entorces, miocardite, insuficiência cardíaca, arterioscoerose, angina pectoris, condições clínicas também pós-operatórias que a gente faz uso e para o alívio sintomático da osteoartrite. Então, na medicina tradicional, os pacientes que sofrem com doenças traumáticas costumam usar a Arnica como tratamento alternativo, na esperança de melhorar a sua dor e reduzir o uso de drogas convencionais, podem causar alguns efeitos adversos, como os anti-inflamatórios. Eu vou deixar aqui na descrição já algumas pomadas de Arnica que você pode passar, mas saiba que não adianta nada se você não consultar o seu médico. Para saber mais, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, para saber como marcar a sua consulta também com a nossa equipe e também acessar o link com a Arnica. Então, vamos continuar falando aqui. Como uma formulação à base de plantas, a Arnica geralmente é usada apenas topicamente na pele, devido aos efeitos colaterais que tem com a administração oral. Os remédios homeopáticos têm uma forma muito diluída, então não é tão perigoso, mas é importante ficar atento porque o mais seguro é a pomada mesmo. Assim, eu não tenho nada contra a homeopatia, mas é uma coisa assim, eu sei que funciona para algumas pessoas, mas eu particularmente não costumo usar esse tipo de terapia para os meus pacientes. E até o momento, vários ensaios clínicos envolvendo o uso de Arnica tópica foram realizados com o objetivo de reduzir os hematomas e os sintomas relacionados à osteoartrite. A Arnica na osteoartrite foi feito em um estudo randomizado, duplo-cego, de três semanas, que envolveu 204 pacientes que tinham osteoartrite da articulação interfalântica da mão e a aplicação tópica de gel de Arnica, três vezes ao dia, mostrou uma eficácia bem parecida na redução da dor quando comparado com ibuprofê. Em relação às formulações homeopáticas administradas por via oral, elas têm uso, mas ainda é controverso na literatura. Eu particularmente não sou muito adepto do uso homeopático, mas é uma opção minha devido à minha formação, tá bom? Se você usou já, deixa um comentário aí como é que foi a sua experiência com a Arnica homeopática. Em relação à segurança das formulações, embora o uso de medicamentos homeopáticos esteja crescendo, esses compostos são frequentemente considerados seguros, isentos de risco, com pacientes não declarando nenhum problema durante o uso. Mas tem poucas evidências disponíveis que Arnica em pacientes pediátricos, então o ideal é não usar. E atenção, porque os fitoterápicos são amplamente utilizados para tratar crianças, sem consultar os pediatras, sem consultar os médicos, e sem relatar o uso de nenhum procedimento cirúrgico, como mostra um estudo feito por Crowe e Lyme. E nesse estudo, os pais de 601 crianças submetidos à cirurgia ambulatorial foram solicitados a preencher um questionário sobre a administração de fitoterápicos para os seus filhos, e 66% das crianças estavam tomando medicamentos fitoterápicos, incluindo eles a Arnica, ou já tomaram no passado para tentar curar uma causa sem uma indicação médica. Isso é muito perigoso, gente, porque pode causar efeitos adversos e interagir com outras drogas, inclusive os anestésicos, tá? E o próprio procedimento cirúrgico. Então, sempre fale com o seu médico antes de você tomar ou dar para o seu filho qualquer coisa, seja a Arnica ou outro tipo de fitoterápico ou outro tipo de remédio. No que diz respeito à segurança e eventos adversos na população adulta, a Arnica é administrada topicamente, ou seja, só na pele, é geralmente bem tolerada e, particularmente, não tem nenhum problema na formulação de gel ou pomada. Pode ter reação alérgica, como todo o medicamento, né? Também tem alguns efeitos colaterais no tratamento da osteoartrite, mas, no geral, ela é bem segura. Quando é administrada por via oral, não é tão seguro, dependendo da dose. Então, é importante você estar sempre acompanhando com o seu médico. Em particular, a Arnica é um dos remédios homeopáticos usados há mais de 100 anos para o tratamento da dor e inchaça, associados a alguns traumas, tá? No geral, as formulações tópicas têm benefícios, então, use em forma de pomada, tá? E evidências cumulativas sugerem que tanto a Arnica em formulação de gel quanto em diluições homeopáticas são mais eficazes que o placebo, né? No tratamento de várias condições inflamatórias, no controle da dor, em situações pós-operatórias, mas nunca é feito um tratamento só com a Arnica, né? Sempre você vai precisar ou de uma fisioterapia ou de outros remédios para atuarem junto com a Arnica, né? A sua eficácia clínica ainda tem que ser comprovada, né? Se viu que, em relação aos anti-inflamatórios, ela pode ter um efeito similar, mas existem grandes variabilidades de formulações, configurações terapêuticas e que impede uma análise melhor, mais efetiva, ali, desse fitoterápico, tá? Então, mais estudos, a gente precisa de mais estudos para saber mesmo se a Arnica funciona ou não. Deixa para mim aqui um comentário dizendo se funcionou para você, se você costuma tomar. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e me ajuda a compartilhar também o canal e os vídeos aqui do canal, tá? Eu espero ter ajudado você com mais um vídeo. Não toma nenhum remédio sem a prescrição e a ciência do seu médico, então consulta ele antes de tomar, tá? Eu te desejo uma ótima recuperação e um abraço.